Música Uma escola que se preocupa com o ensino que oferece, prestando atenção em cada detalhe. Música Desde os primeiros anos de aprendizado, vai muito além do ensino convencional. É por isso que o Over Colégio Curso faz a história de seus alunos desde pequenininhos, pois proporciona uma formação completa em todos os níveis de educação. Música A escola também investe em habilidades que fazem crescer, como incluir o xadrez na grade curricular, oferecer o cantinho da estimulação e aulas de campo. É com uma proposta estimulante que essas habilidades e formação integral são desenvolvidas desde cedo, fazendo com que o aluno se sinta acolhido e enxergue a escola como sua segunda casa. Música Dicas para a saúde das unhas Música Você sabia que aqui no Rio Grande do Norte tem um museu dedicado às riquezas minerais do nosso estado? Pois é, a gente foi conhecer o Museu do Minério, que fica no IFRN da Salgado Filho, para mostrar tudo, todos os detalhes para você. Música Um museu dedicado às riquezas minerais do Rio Grande do Norte. Música Aqui, o visitante é inserido num mundo de materiais muitas vezes desconhecidos do grande público e com uma grande importância, até aqueles mais comuns do nosso dia a dia, como o barro e o sal. Música O passeio começa pela pré-história. O acervo do museu, ele é formado de quatro acervos distintos e de aproximadamente 4 mil peças. Dessas 4 mil peças, a gente só tem em exposição aproximadamente 300 peças. E a gente faz um caminho, apresenta ao visitante um caminho, passando desde a pré-história, quando o homem começou a ocupar esse espaço territorial e se utilizar desses bens minerais, para se proteger, para caçar, para se ornamentar, há cerca de 9 mil anos antes do presente, passando por bens minerais importantes como a argila, que é utilizada na confecção de tijolos e telhas, e a própria cerâmica artística. Passamos pelas pedras preciosas, o Rio Grande do Norte é importantíssimo, produz duas grandes gemas importantíssimas, que é a água marinha e a turmalina azul. Depois a gente apresenta o feudo espato, um bem mineral importantíssimo também, produzido com grande intensidade aqui no Rio Grande do Norte. Ele é utilizado na cerâmica branca, que a gente chama, pratos, toda a louça branca, é utilizado também na cerâmica, revestimentos, piso. Depois a gente apresenta minerais de lítio, a gente tem uma grande quantidade de minerais que tem o elemento lítio, que hoje é importantíssimo, só para você ter uma ideia, todas as baterias praticamente hoje utilizam lítio. Depois apresentamos o sal, que é um bem mineral importante também, ele é produzido em toda a costa norte do Rio Grande do Norte, galinhos, macau, areia branca, entre outros. Depois passamos para a xelita, a xelita é um carro-chefe, no sentido de que o Rio Grande do Norte foi alavancado a partir da descoberta da xelita na década de 40. Durante muito tempo ficou parado, hoje está sendo retomada a produção de xelita, depois apresentamos o ferro, o ouro, as rochas ornamentais, o calcário, enfim, é uma quantidade muito grande de bens minerais. Durante o passeio, o visitante é convidado a refletir sobre o cuidado com o meio ambiente. A exploração mineral é importante para o desenvolvimento, mas é preciso cuidar e zelar pelo mundo em que vivemos. A gente sempre leva o visitante a refletir sobre as questões ambientais. A exploração mineral é altamente prejudicial ao meio ambiente, mas a gente não pode ficar sem fazer a exploração mineral. Mas de que forma nós podemos fazer a exploração mineral preservando o meio ambiente? A gente tem muitos visitantes que são crianças e adolescentes, e a gente acredita que são essas pessoas que podem fazer um diferencial. Se elas começam a refletir bem cedo sobre essas questões, a gente vai ter adultos mais conscientes com as questões ambientais. Muita gente não imagina, mas muitas dessas rochas são utilizadas pela indústria de cosméticos e de eletrônicos. Aqui tem espaço também para os minerais importantes para o mercado de pedras preciosas, como a turmalina encontrada aqui no Rio Grande do Norte e uma das mais valorizadas no mundo. Mas a coordenadora do museu faz questão de esclarecer que não existe um material mais importante do que outro. Todos, em algum momento, vão se fazer importantes e muitas vezes essenciais na vida humana. A visita ao museu, que fica no IFRN, é gratuita. Pela manhã são visitas agendadas, a pessoa precisa ligar para poder agendar, e à tarde, das 13 às 17 horas, é aberta ao público em geral. Olha, agora a gente vai mostrar a matéria sobre as novidades e as tendências da cirurgia plástica com o Dr. Yuri Afonso, que teve uma repercussão maravilhosa durante toda a semana e chamando a atenção para você também procurar sempre um profissional responsável e competente se for fazer qualquer tipo de procedimento cirúrgico. A cirurgia mais procurada no Brasil todo se chama lipoaspiração. Uma cirurgia que surgiu em 1980 no Brasil, começou a ser realizada, foi cada vez mais se ampliando o leque dos pacientes que procuram por lipoaspiração, e hoje é a cirurgia de primeiro lugar, lipoaspiração. Logo em seguida, a procura maior depois de lipoaspiração é a cirurgia de prótese mamária. E muitos pacientes até fazem juntos, né? Fazem uma lipoaspiração e a inclusão de uma prótese mamária quando uma paciente geralmente jovem e que tem a mama pequena. Já uma mulher com mais idade, um paciente com mais idade, outras situações já aconteceram na vida dela que talvez vá precisar de uma outra cirurgia que não uma pessoa jovem iria fazer. Como, por exemplo, uma mulher na meia-idade que já teve seus dois filhos ou três e que não vai ter mais filhos e que desenvolveu uma alteração na barriga. Ou seja, por flacidez, estria, ou por um afastamento muscular dos retos abdominais. E ela precisa de fazer uma cirurgia para melhorar a barriga dela. E nessa situação, a cirurgia vai ser uma plástica de abdômen com correção de afastamento muscular. Eu acho que uma tendência atual, nesse momento, é a mulher não querer a mama enorme. Isso aqui no Brasil. Eu acredito que nos Estados Unidos continua o mesmo pensamento que as mulheres querem as mamas enormes e produzem, às vezes, até silicones diferenciados porque a indústria fabrica até um certo número. Às vezes, pedem para fabricar sobre medida para ser enorme. Mas no Brasil, não. No Brasil, a gente sempre usou as próteses que a fábrica produz. Mas nesse momento especial, está existindo uma tendência da mulher querer uma mama natural. Ela quer a mama com próteses, que não tenha flacidez, que tenha uma boa consistência. Porém, ela não quer mais aquela mama grande. Ela, com o tempo, passou a perceber que ter aquela mama grande dá uma sensação, às vezes, até que está com mais volume na parte superior do tórax, a ponto de se achar, talvez, gorda. E as mulheres com o passar da idade, e os homens também acontecem o ganho de peso, mas as mulheres com o passar da idade, elas vão tendo uma tendência a ganhar um pouco mais de peso. Principalmente quando entram na menopausa, ela tem essa tendência a ganhar um pouco mais de peso. E até as que conseguem se manter no peso, a alteração hormonal faz crescer um pouco a mama. Então, se ela tem uma mama que já tem volume, porque tem próteses, e ela começa a crescer mais a mama por essa alteração hormonal, ela acaba ficando com a mama grande. Então, é uma procura atualmente, as jovens no passado que colocaram próteses grandes, nesse momento, estarem precisando fazer uma cirurgia de trocar a prótese e fazer uma redução da mama. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nos últimos anos, tem feito uma cobrança da sociedade e da população que olhem e abram os olhos para essas situações. Ou seja, cirurgia plástica é com cirurgião plástica. Ou seja, cirurgião plástica formada, que fez sua formação, sua residência médica, é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, logo que você termina sua formação, você tem que fazer uma prova, você tem que se prestar a fazer uma avaliação para você se intitular. Você inicialmente se intitula membro associado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Você pode ser membro associado sua vida toda, você também pode fazer um upgrade disso, uma evolução, fazendo um trabalho, uma apresentação, tipo uma tese, e sendo aprovado, você passa a ser membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, fazer cirurgia plástica com um profissional médico que não tenha passado por isso tudo, não é correto. A população tem que abrir seus olhos, porque oferecimento de certas situações, tanto no Brasil como até no mundo, existe em qualquer lugar. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial no próximo bloco. Tem música aqui no cotidiano, vamos mostrar a banda Café com Choro que está divulgando aí o chorinho, esse ritmo totalmente brasileiro. A gente volta daqui a pouquinho. Dicas para a saúde das unhas. Se conseguir, lixe e faça as unhas uma vez por semana. Dessa forma, elas crescerão mais fortes e saudáveis. Se possível, reserve uma semana do mês para deixá-las sem esmalte ou remova dois dias antes de ir à manicure se quiser pintar toda semana. p E aí E aí E aí